Ah, antes, porém, contudo, entretanto, pode tirar ali, ó. Obrigado! Mandar um abraço aqui, é, sem óculos, mas dá pra ler que a letra do diretor, ele escreveu bem grandão, assim. O Gil de Sá, conhece ele lá, Monier? Conhece, não? Mora lá em Palmópolis. Nosso parceirão aí, tá dando maior força pra gente aqui no Jornalismo da TV Leste, lá no Baixo Jequitinhonha. Lá de Palmópolis, mas Baixo Jequitinhonha. Manda informação pra nós aqui. Alô, Gil de Sá! Em breve estaremos aí, tomando aquele cafezinho, né? O diretor vai bancar o combustível pra gente ir lá. Boa tarde, Nico! Falo aqui de Telflotone, Minas Gerais. Meu nome é Rafael, manda um alô aí pra mim. Qual é, Rafael? Mandar um balanço pra ele lá, na mão, não pode? Balança, Rafael! Tamo junto! Próxima! Tem um deitado ali numa folga, rapaz. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Passando pra desejar os parabéns pra essa maravilhosa mulher que completa mais um ano de vida, hoje. Minha mãe, mãe, gostaria de dizer que a senhora é muito especial. Que sou muito grato por ser seu filho. Obrigado por tudo. Abraça aí, Nico! É o Panterinha que mandou pra mamãe dele. A senhora não tem culpa de nada. A senhora não tem culpa de nada. Esse filho que a senhora tem. Mas ele tá dizendo que ama a senhora. É. Beijo no coração da senhora, felicidades. Não vou poder ir ao churrasco, mesmo porque o Panterinha nem me convidou. Sabia? Ele te convidou? Só convidou o Gabigol. Ele é assim como o Gabigol. É. Deixa aí. Um beijo pra sua mamãe! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Boa tarde! Aqui é a Tatiane de GV. Oi, Tatiane! Deus abençoe você e todos os colaboradores do programa. Gostaria que mandasse um abraço ao Gabriel, meu esposo. Ele que tá ali, ó. E dizer que amo muito ele. Que ele possa continuar sendo esse homem cheio de Deus. Agradeço pela família que formamos. A Tati Alves Nails. Nails. Que se pronuncia? Como é que se pronuncia aquele sobrenome dela lá na manhã? Nails. 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 E se for internacional? Melhor só Tati Alves. É a Tatiane. Um beijo pra ela e pro Gabriel. É o Gabigol. Falando nisso, a mulher mandou ontem pedindo um abraço pro Gabigolden. É, Gabigolden. É o Gabigol. Só que ela falou Gabigolden. É tipo raça de cachorro com o nome dele, né? Eu gostei. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha avó, Irani, lá no Santa Helena. Foi aniversário dela ontem. Que Deus nos abençoe sempre! Você anota mil! Samara Félix. Olha lá, ó. Só alegria! Mesinha cheia de doce, bolinho. Hã? Ela tá escondida aqui. Ela não queria sair na foto, não. Mas nós pegamos. Deu certo. Samara Félix. Me lembro uma amiga. Chama-se Samira Félix. Tá nos Estados Unidos. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Estou aqui ligadinho no BG. Um abraço a todos vocês. Sou a Né de Tambacuri. Não me abandone, né? A Né falou assim, você quase não mostra minhas mensagens. Ó. Você tá aqui direto, né? Tamo junto. Próxima! Próxima! Boa tarde, Nico. Sou nova aqui. Seja bem-vinda. Poxa! Sou de Ipatinga, Cidade Nova. Manda um beijo pro meu filho Ivo Gabriel. Abraço ao Ivo Gabriel aí. E a nova Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Não me abandone. Volte sempre. Aqui é o seu lugar. E é o lugar do garotão também. Ivo Gabriel. Oi, Nico. Aqui é a Tainara do Teofilotone. Manda um abraço pra todos aqui do bairro Taquara. Minha avó, minha mãe, meu irmão Lourenço e para o tio Jonas. Tainara. Tá todo mundo abraçado aí no bairro Taquara, em Teofilotone. Um beijo pra sua mamãe, pro seu irmão e pro seu tio. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou Pedro de Aimorés. Pedro Felipe. Não me abandona, não. O Balan Geral vem se destacando na reprodução de notícias. Os telespectadores mineiros estão bem formados. Parabéns pelo grande trabalho. Um abraço à equipe do BG. E é tudo equipe. Ninguém faz nada sozinho aqui, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Lucas do Vila Mariana. Sempre acompanha o seu programa que anota milhões. Aí sim, hein? Manda um abraço pra minha filha Lívia, que ama ver suas dancinhas. Aí sim, hein? Lívia, sexta-feira eu vou me lembrar de você. Vou dançar um tantão aqui. Cabigol tá caprichando nas trilhas aí, rapaz. Olha, é bem light, hein, Lamonier? É, aí sim. É isso aqui, ó. Segunda a sexta eu vou assim. Sábado e domingo eu não sou de ferro, não, hein? Boa tarde, na doce paz de Jesus. Estamos sempre ligados no BG, o melhor jornal da tarde. Com o melhor apresentador que anota mil e pura simpatia. Manda um abraço pra Maísa Lúcia, minha amiga que ama o BG também. Oi, Maísa, tudo bem aí? Abraço pra toda a sua competente equipe. Sou eu, Penha Facundes de Fabriciano. Nico, bora almoçar? Bora almoçar. Primeiro vou comer esse tantão de coisa aqui, negócio. Mais leve. Depois você faz um omelete com queijo, pelo amor de Deus, né? Porque eu não sou de ferro, não, hein? Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Estamos aqui almoçando e assistindo o seu programa. Você anota mil. Manda um abraço pra nós. Não perdemos nenhum programa seu. Tá aí toda a família comendo aquele ranguinho. Tudo flamenguista lá na Monier. É a Brenda que assinou no avatar. Um beijo pra vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Enzo Gabriel e sou de Iapu. Nico, seu programa é nota aí, rapaz. Não sei o que, um milhão? Um bilhão? Um trilhão. Um trilhão, calculou certinho. Um trilhão. Depois que eu ganhei um trilhão, o diretor, essa aí é a última. E o medo de eu ganhar um... Depois de um trilhão, o que? Um quadrilhão? Um zilhão? Ah! Ah, ele tá morrendo de medo lá. E o medo de eu ganhar um trilhão.